Aí depois o senhor fez a adaptation, tá? Colei. Tá aparecendo bem aí? Tá aparecendo bem. Tá? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, cola aqui pra segurar os arrebítulos. Pra engrenagem pular pra cima. Ele quebra muito fácil isso daqui, ó. Essa parte aí, né? É. Aí ele fica pulando pra cima. Certo. E agora aqui que é o mais chatinho um pouquinho, né? A engrenagem aqui, ó. Ela tem um lado, ó. Tá vendo aqui? Ela tem posição certa aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Ó, ó. Se você virar, ó lá. Ele tem uma posiçãozinha aqui, ó. Vai ter dois cortinhos. Dois cortinhos pra frente, você olhando pra ela. É, então vai encaixar desse lado aqui. Certo. Ou desse lado, né? Ele tem duas posições. Então, ó lá. Você vai enfiar aqui, ó. Deixa ele pra cima. Deixa ele pra cima lá. Porque tá vendo aqui também? Sim. Ele bate aqui, então. Você deixa ele assim, ó. Ó lá. Já. Tentar do outro lado. É, esse aqui vai encaixar lá dentro. Aí volta ela, né? É assim mesmo, né? Ah, ela encaixa dentro. Não precisa, então? Não, ó lá. Já encaixou. Ah, certo. Ó lá. Agora que vem aqui a partinha mais chata, agora é... É aqui assim, não é verdade? Tem que empurrar ele pra lá. Empurra ele pra direita. É. Ó lá. Levanta aqui, ó. Levanta o pino. É. Com cuidado pra não quebrar. Exatamente, ó lá. Pronto, encaixou. E ele encaixou. Tá vendo aqui, ó? Certo. Aí, ó. Você dá uma forçadinha. Dá uma forçadinha, vai baixar você sem quebrar. Isso aqui quebra fácil demais, hein? É... A diferença do que é no HP, se passa muito poruca. É poruca. Ele quebra... Facinho. Demais. Pronto, né? Beleza. Você forçou aqui. Fechou. Opa. A inversora. Opa. Pronto? Você quer montar depois da 6 comigo? Aí, pode puxar.